A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Clube Náutico Tapém se promove nesse domingo o segundo Festival do Arroz. No cardápio, arroz com diversos acompanhamentos, como galinha, linguiça, charque, espinhaço de ovelha e muitos outros, além de feijoada e saladas diversas. Os ingressos estão à venda na Secretaria do Clube ou pelo telefone 3672-1209. Venha com a sua família e participe desse evento promovido pelo Clube Náutico Tapense, com apoio da Bem-Estar Alimentos e da Roscato.